O Gustavo Lima! Olha o Gustavo Lima dispersando, olha. O Gustavo Lima, para de dispersar, velho. Vem aqui rapidinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ô, Gustavo Lima, vira pra lá. Vira pra lá. Dá uma palinha só. Uma palinha, pequenininha. Dá palinha, velho. O momento é agora. Tem que ser protagonista da vida. O importante é... Não, que eu sei cantar o quê. Pode ser qualquer música do Gustavo Lima. Qual que deu? Qual? Qual? Canta uma aí famosa, que todo mundo conhece. relâmpago antiga? Vai! Lógico dessa Wallace, vai! Gustavo Lima, rapaz, embaixador. Oh, Dario! Gustavo Lima termino de cantar o embaixador. Tchê-tchê-tchê-erê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima...ê...bocê...ê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, gostê-tchê-tchê-tchê-tchê... Gustavo Lima e você...ê-tchê-tchê-tchê. Aê, palmas para o garoto! Antes de começar a premiação, eu gostaria de falar para vocês que, como vocês estão vendo aqui nesse espaço maravilhoso, está acontecendo a 36ª Festa das Nações, a festa mais tradicional da cidade, que tem um apoio total e tudo é revertido para o bem, né? Essa festa fantástica e eu quero convidar vocês, para quem puder ficar aqui com a família, passear, curtir, para quem for em casa tomar um banho, volte para cá depois para almoçar aqui. Eu, Tio Pepino, estarei aqui hoje almoçando, vai me encontrar aqui almoçando com a minha filha, então fica aqui o convite para comparecer nessa festa, vai ter música ao vivo, vai ter apresentação musical, danças e muito mais. Vamos lá então, um agradecimento especial novamente ao Felipe Medeiros, Eventos Esportivos, Prefeitura de Suzano, Secretaria de Trânsito. Nós iremos fazer uma premiação, uma homenagem especial. Cadê o Felipe? Atenção, Felipe! Quem teve essa proposta de fazer uma corrida com um intuito tão importante que é o combate a polio, para quem não conhece, é uma doença muito, assim, complicada, né? Que acontece ali, pode ser evitada através de uma vacina, né? Se fizer direitinho. Então, eu gostaria de chamar para homenagear aqui, receber um troféu na primeira corrida contra a polio. Gostaria de chamar o representante do Rotary, Clube de Suzano. Por favor, Cláudio! Atenção, Cláudio! Vem pra cá, Cláudio! Uma salva de palmas pro Cláudio! Vem, Cláudio! Representando o Rotary de Suzano, recebendo um troféu aqui nessa primeira corrida contra a polio, olhando pra câmera, quero a foto, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto. Vem, tiver uma foto, vou aproveitar e vou chamar mais um aqui, ó. Quero chamar também para receber a homenagem. Então, Celina, vem receber o troféu em homenagem ao Rotary Clube Satélite de Suzano para o El. Vem pra cá, Celina! Suba, suba no palco. Alexandre pode subir no palco também do Rotary. Alexandão, vem que você tá presente, vem correndo, vai ser atleta, vai velho. Você é personal, vai, vem correndo, para de andar, vai, corre! Vai, Alexandre, corre! Eu tenho que correr, né? Aqui está, Celina. Parabéns, querida. Alexandre, vem aqui também, por favor. Amexu. Junta aí, junta aí, junta aí, junta aí. Junta pra foto, junta. A foto é pra eternidade. Deixa eu ficar aqui no mínimo. Vai, vai, tira a porta. Isso, vem melhorando, vai. Vai, isso! Pessoal do Rotary, vai ser aqui embaixo. Continuando superação com perna solidária Suzano. Vem pra cá, Isabela de Lima, Hugo Almeida, Bruna Satie, Vitória da Silva, João Vitor. André Aparecida. Cadê as palmas, gente? Por favor. Palmas que eles merecem. Ó o nosso Joãozinho, o nosso cão aqui, ó. Aê! Ali, ó, na frente da Lidon. Isso! Isso! Isabela de Lima, Hugo Almeida, Bruna Satie, Vitória da Silva, João Vitor. André Aparecida. Posição, posição pra foto. É um projeto maravilhoso que iniciou não há muito tempo, mas que faz uma diferença muito grande e que, com certeza, em muito pouco tempo, vai estar dominando todas as corridas do nosso país. Aê, Satie, parabéns! Aê, Joãozinho! Gostou da medalha? Vamos entregar aí? Pode entregar, pode entregar os troféus. Pode entregar os troféus. Aê, Joãozinho! Aê, Joãozinho! Aê, Joãozinho! Quinta maior equipe da corrida contra polio, a primeira edição, aqui no Max Graffer, essa corrida, uma realização do Rotary Club, do Rotary Satélite e do Felipe Medeiros. Vou chamar aqui, com a Saúde Palmas, a quinta maior equipe, equipe super conhecida, super firmeza, rapadura, rapadura! Pô, rapadura, tira a foto, vem! Caralho, meu! Eu tô vendo o Mojinho da Paz, velho! A pôr de bola tá muito alto, minha Nossa Senhora! Quero chamar pra subir daqui agora, pra grande foto! Oi, galera! Quem quiser saber antes de mim, é só olhar no nosso telão. Vem pra cá, Padrão Treinamento! Vem, Padrão! Vem, Padrão! Vem, Teroga! Vem, galera! Vem, Léo! Vem, Lucas! A galera com a energia surreal! Vem, vem, vem! Olha o Diego, olha lá o Rodrigo Hilbert! Vem, vem, vem! Vamos, vamos, Padrão! Vai no catch! O homem recém-casado, ó! O homem recém-casado! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vamos, Léo! Vamos, Léo! Vamos, Padrão! Vamos, Padrão! Vamos, Padrão! Vamos, Padrão! Vamos, Padrão! Vamos, Padrão! A primeira corrida da corrida contra a Fólio! Eu quero barulho! Eu quero barulho! Eu quero chamar agora, com muita alegria, essa galera até doida de correr, né? O dia de Natal, o Mundo Senhor, o Vila Amorim, por favor! Atenção! Pessoal do Tamo Juntos, Bebó! Vai, vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Cadê o Léo? Cadê o Léo Amorim, por favor! Cadê o Léo Amorim, por favor! Cadê o Léo Amorim, por favor!